Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu vou trazendo vocês para a minha noite. Eu vou começar a arrumar meu quarto agora à noite. Sim, é o horário que eu tenho, é o horário que eu tô disposta a fazer durante o dia. Eu faço outras coisas, vou para a cozinha, eu cozinho. Então, eu vou arrumar meu quarto agora à noite. Enquanto isso, eu vou escutando uma sériezinha aqui e vocês vão ficando com a musiquinha, tá bom? Vou trocar o lençol de cama, porque já tá na hora de trocar, já até tirei. E vou arrumar o meu guarda-roupa e a cômoda, porque também já está precisando, tá bom? Então, bora lá para o vídeo! Gente, eu vou começar limpando por aqui por cima, que também tá bem sujinho. Então, já deixei o cremezinho que eu vou usar aqui, esse. Aí, eu vou dar uma limpada, vou dar uma organizada, porque, ó, como tá bagunçado, ó, nem tá fechando direito. Então, ó, tá cheio já. Tá vendo? Então, eu vou dar uma organizada. Vamos no lugar que eu acho que dá mais ou menos aqui. Guardar assim esses papéis que fica caindo aqui da gaveta. A gaveta, como sempre, ó, eu vou só botando as coisas aqui dentro e ela vai ficando muito falhada de coisa. Então, eu vou organizar aqui também. E bora lá! A noite comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, tô aqui descabelada, né? Mas, por uma parte, eu já acabei. Eu vou mostrar a vocês como foi que ficou a cômoda. Eu até troquei de lugar. Ela ficava ali, perto da janela, tá vendo? Só que eu peguei, troquei, botei pra cá e botei a cabeceira da cama pra lá. Porque eu gosto de mudar as coisas. Eu não gosto que fique a mesmice. Então, eu vou mostrar aqui a vocês como é que... Aqui em cima ficou assim. Tá bem limpinho. Eu deixei aquele sapinho da mel aqui. Aí, aqui, é minha lingerie, né? Então, eu não tenho muita coisa não, mas tá aqui, tá arrumadinho. Nessa outra gaveta aqui é a do meu esposo. Aí, aqui, eu deixei as minhas roupas como não estavam. Nessa daqui é baby doll e roupa de frio, calça de frio. E essa aqui é as coisas dele. Bermuda, blusa, dele, né? Então, essa parte aqui eu já acabei. Aí, amanhã, eu vou organizar essa parte aqui. Porque eu já tô bem cansada. E já vou aproveitar o ensejo pra limpar essa parte aqui, organizar. E pra organizar também o guarda-roupa. Porque, ó, o espelho, como tá sujinho, vou limpar o espelho. Vou limpar na parte de dentro também, do guarda-roupa, que tá precisando já. Vou mostrar aqui a vocês. Ó. Não sei se dá pra ver. Tá vendo? Tem pó. E eu vou aproveitar pra organizar minhas bolsas, essas almofadas. Tirar esses cobre-leito pra lavar. Porque eles estão precisando ser lavados. E é aquela coisa. Só vou limpar e colocar as coisas no lugar. Porque tem coisas que fica fora do lugar, então eu vou colocar no lugar. Então, amanhã a gente volta. Minha gente, eu decidi arrumar meu quarto. Já tem uns dias que eu tô tentando arrumar esse quarto. E eu já afaxinei as gavetas. Já tá tudo limpinho. Tudo passado creme. Agora eu vou pra essa parte aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui é onde fica as toalhas embaixo. Aí aqui fica lençol. Que eu vou botar lençol de elástico. E aqui fica as capas de almofada e fronhas. Dos cobre-leito. Então, pra ficar cheirosinho e organizar. Porque já tá um caos, né? Então, vamos lá comigo. Vou botar vocês aqui. Que dá pra vocês verem melhor. Eu vou organizar. Eu vou botar vocês aqui. Gente, vocês acreditam que essa fronha... Eu tenho ela já tem quase 10 anos. E ela foi boa, viu? E ela foi barata na época. Se eu não me engano, foi 5 reais, 3 reais. Uma coisa assim. Mas ela é boa. E olha que eu já lavei. Já usei. E ela tem quase 10 anos. Ela tem a mesma quantidade de tempo que eu tenho com o meu esposo, viu? Essa aqui também. Olha como ela ainda tá. Ainda tá boazinha, o pano, tudo. Bonzinho. E bem fininha. Só que é muito boa. Comprei também no mesmo dia. Essa é a tela. Eu vou mostrar aqui outra pra vocês. Só que tá faltando uma dessa, né? Não sei onde ela tá, vou procurar. E essa. Só que essa, ela já é mais fininha, tá vendo? Bem mais fininha. Mas mesmo assim, ainda tá boa. Eu gosto de usar elas por baixo de outra fronha. Só pra cobrir o travesseiro. Essas capas aqui, eu comprei na Shopping. Elas são boas. Já lavou, ela foi pra máquina, pro tanquinho. Então, aqui. Elas são boas. Gostei. Vem essa. E uma dessa. Então, são duas. Glaser. Essas duas elisas. Cor goiaba. Salmão. Mas é bem bonita. E a outra, essas duas aqui. Floridinha. Eu gostei. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E não tinha muita coisa pra fazer. Só tava mesmo bagunçadinho. Então, eu só coloquei as coisas no lugar. Agora eu vou dar uma limpada no meu guarda-roupa. Porque é que nem a cômoda. Ela não tá bagunçado. Mas tá com pó. E eu limpei a última vez. Foi uma que eu fiz o vídeo limpando o meu guarda-roupa. Então, tem um tempinho bom, né? Então, eu vou dar uma limpadinha a mais aqui no guarda-roupa. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Essa parte é só os perfumes. Essa parte é só os perfumes. Vou aproveitar e vou pegar a fronha dele também. Vou aproveitar e vou pegar a fronha dele também. E essa azul. Eu vou botar ali porque eu vou lavar. Olha eu já desorganizando, tá vendo? Caso sério. Aí, eu vou botar esses aqui pra lavar. E vou arrumar aqui essa parte. Que é só terminar de dobrar essas roupas. E passar o cremezinho aqui. Nesse quadrado todo. Ali em cima. Eu não alcanço. Então, ele que vai limpar pra mim. Quando ele chegar. Aqui nessa parte onde fica as blusas dele é a mesma coisa. Só vou dar uma limpada ali em cima. E uma limpada aqui. As gavetas também. Só guardar assim. Fechar a caixa direito. E organizar. Olha como tá organizadinho. Só tem que botar as coisas no lugar. E passar o cremezinho. E aqui embaixo. Onde eu guardo sacolas, caixas. O sapato dele. Dá uma organizada aqui também. E aí, eu amo verão. Sabana, the beauty is...